No dia 3 de Dezembro, também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos Apóstolos, dos Santos e na articulação de todos os fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a Terra, procurando à Páscoa do Senhor. A Cristo que era, que é o que vem, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.